Não, não pare agora Está bem perto a sua vitória Você vai vencer Não, não sem tristeza O seu choro vai se transformar Em chuvas de bênção Não, não pare agora Está bem perto a sua vitória Você vai vencer Não, não sem tristeza O seu choro vai se transformar Em chuvas de bênção Não, não sem tristeza Não, não pare agora Está bem perto a sua vitória Você vai vencer Não, não sem tristeza Não, não sem tristeza O seu choro vai se transformar 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 Não, não sem tristeza O seu choro vai se transformar